E aí pessoal, tá de boa? É, eu fio começar igual pra fazer ali lado a lado, você manja ou não? Manjo? Então é nóis É nóis Começou aqui ó, começou lado a lado, vídeo lado a lado esse né? É, vídeo lado a lado É, um na frente e um atrás né? É, esse eu Ai caralho Vídeo lado a lado Aê, segura aí Cara, o rolê hoje é de mil Vídeo mesmo Aê, tio Aê Ai caralho Não, não passa, não passa, não passa Não passa tio, não passa, não passa Sério pessoal, fomos lá comprar algumas peças pra Pra FZ6 Tamo voltando lá Vixe, mano Mano, essa moto nunca andou mais Nunca andou tanto comigo assim, velho Com nós O tio saiu sem dar seta né? Ai Tá porra Ai caralho Parece piloto de motocross Aê, não passa não tio, ah não, não, não Não, não, você vai passar mesmo? Não, 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 não passa não Não, não passa Aê, tio Não Mano, não Eu já tenho muita conta pra pagar Pagar um carro aí, ó Quebrado Não dá certo Ai Ai Que medo Mano Fecha o... Ai caralho Ai Meu Deus do céu Aê Não, filho Aê Tá com um xzinho e não tá valendo Aê, agora foi Não, não, não Não, porra O Rudy nem quer tentar empinar com a moto Mentira Não, não, porra Não É Vai ser Tira Ó o bracinho, ó o bracinho É tio, tira o braço aí Eita porra Filha da mãe Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não Ah não, ah não Mano A suspensão da moto é mó foda, mano Mano Mano, rindo demais aqui, velho Rindo muito, muito, muito Aê, tio Eita porra Aqui, ó Ele pro lado e eu pro outro Pra dar conta a pedra Ela Ó o contracie Ah, haha Ah, atau Eita Ai, ajo Ok, agora Ai, ajo Aja Caralho, vai me matar de susto, mano Só risada, mano Só risada O que você não é a besta? A besta? Ah, é da boa, é da boa Ai caralho, fãbbo Tá bom, mano Só de que o freio da cross é bom É o seguinte, pessoal Quando vocês forem andar na garupa Vocês sempre procuram acompanhar A viseira É, foi o que aconteceu Que sua viseira saiu Parei em quinta Pensei que eu tava de foco Parou em quinta Rumou? Vou tomar um pau de cana agora É mesmo aqui? É Tô fomeza Falou, pessoal É nóis Até o próximo vídeo Fui Falou, tio Falou, tio Falou Falou Falou